Primeiro, desculpa pelo atraso, a gente estava lá enrolado no hospital, agradeceu ao pastor Paulo de Traça, ao pastor Valgar, ao pastor Gris, a todos os professores, toda a educação, todos os servidores, rapaziada do esporte, rapaziada do cultura. Não estaria bem se não houvesse uma escola. Não estaria de acordo com a necessidade das pessoas se não houvesse uma escola. Não estaria de acordo com a necessidade das famílias se não houvesse uma escola. E é tão simples entender que fica difícil imaginar que as pessoas não tivessem essa percepção. A gente só está tentando diminuir uma dívida infinita com uma sociedade que ainda precisa de tanta coisa. Mas é preciso começar pela educação, de forma clara. E é isso que a gente vai tentar fazer nos próximos três anos. Diminuir o déficit educacional para a cidade, fazer com que as crianças tenham novas oportunidades, fazer com que as famílias possam se orgulhar e possam crescer numa nova vertente, uma vertente de mais cuidado, numa vertente em que elas possam, as mães, literalmente, buscar um pouco mais do seu subsídio, da sua ajuda, para que as famílias possam crescer num cenário um pouco melhor. No mais, é só agradecer. E um fato concreto. É do simples que o grande se constrói. Não há nada grande, 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 que não comece pela simplicidade, que não comece pelo enfrentamento, pela dedicação, pela boa vontade. No início, as pessoas, caramba, não pode? Pode. Pode. Pode porque as pessoas precisam. Se as pessoas precisam, você tem o dever de atender. Pode porque as pessoas precisam, as crianças precisam, as famílias precisam. E está aqui. Então pode. É fato concreto. Pode. O estádio pode virar creche porque as pessoas precisam. Pode o estádio. O novo Botafogo vai ter uma escola nova porque as pessoas precisam. Porque a gente não pode fechar os olhos para a necessidade dos outros. No mais, é só agradecer. Pedir a Deus que dê toda a sabedoria para a gente. E para a gente, que eu digo para a gente, não é para a gente, não. Para a gente. Para a gente, para a sociedade. Enfrentar os momentos de dificuldades, que não são poucos. Todo aquele que acha que a vida não é feita dificuldade. Mas é vida. Todo aquele que acha que não vai deslizar, tropeçar, cair. Mas é a vida. Todo aquele que não consegue resistir aos momentos de maior dificuldade. É a vida. Existe uma palavra nova, não sei se é tão nova, que é resiliência. É preciso ser resiliente. Enfrentar desafios, dar um passo atrás, mas jamais se acovardar. Principalmente quando as pessoas precisam de você. Se você se ofereceu para ajudar, que tenha hombridade de arcar com esse compromisso. Mesmo que as pessoas achem que o seu compromisso não está sendo atendido a quanto tempo. Hoje é muito comum, há uma aura de insatisfação, há uma aura de intransigência, de reclamação. Não tem problema. A gente fura essa aura como quem está se banhando no mar. Fura a primeira onda, fura a segunda onda, fura a terceira onda. E quem sabe lá na frente vai ter almas mais calmas. O importante é ter coragem de nadar. O importante é saber que a onda pode ser furada. O importante é saber que do outro lado existe mais luz, mais serenidade. e que a gente precisa, de um jeito ou de outro, continuar tentando fazer aquilo que a gente se propôs e, acima de tudo, tentar melhorar um pouco a vida das pessoas. Obrigado pela senhora, obrigado por todos vocês. E que Deus dê-se muita força para que a gente possa encarar todas as dificuldades que não são e não serão poucas. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado.